Além de cartinha de One Piece, a gente também gosta muito de Pokémon e tem cartinha de Pokémon. É lógico, e a gente já traz logo de cara pra vocês aqui um coleção treinador avançado. Olha isso, 151, essa caixa é rara, galera. Olha isso, tem muita coisa que vem junto, tipo, não é só cartinha. Vem junto, uma carta holográfica, 65 capas de cartas, um guia de jogador, 6 dados, um dado pra jogador de moeda válido pra competição, dois marcadores, uma caixa de colecionador pra guardar tudo e uma carta codificada de Pokémon, estampas ilustradas livre. Olha só, meu Deus do céu. É muita coisa, vem mais coisa do que até de One Piece. É, porque é uma caixinha especial, né? Ah, tudo bem. Pra quem quiser adquirir uma caixinha igual essa, a Shogun tá com um preço excelente e não é nem promoção, galera. Esse daqui é um produto raro? É. Você vai procurar na internet, você vai encontrar a galera vendendo caríssimo, vai, na Shogun tá mais barato porque os caras fazem o preço honesto pra vocês, tá bom? E tem várias lá, você pode comprar online. Bora abrir? Bora abrir, mete o dedo. Peraí, peraí, como que a gente vai abrir isso aqui primeiramente? Ah, do jeito que você tava fazendo, mano. Sério? É. Mas aí a gente vai estragar tudo aqui, ó. Mas é só a caixa externa, a caixa bonita é essa que tá aqui dentro. Ah, é? É. Então tá bom. Aí, ó. Ah, joga tudo aí. Dá a mãozinha, aí, ó. Ó, vem o Manoer. Ai, vem o Manoer. Olha isso, é mais legal ainda, porque vem um manual com todas as cartinhas e falando quem é quem dessas cartinhas. É um guia. Um guia rápido de cartinhas. Nossa, que maneiro. Que maneiro, adorei. E pra quem tá se perguntando por que que tem um Snorlax estampado na frente de todas, da caixa externa, da caixa interna, mostrei o lado errado da caixa externa. E no manual é porque a carta holográfica que vem aqui é do Snorlax, mas tirando isso também, vem muitos outros pacotinhos aqui dentro que a gente vai abrir e mostrar pra vocês o que que a gente tirou e comentar sobre os nossos pokémons preferidos. Exatamente, tem caixas especiais de outros personagens também, mas é que o Snorlax é muito fofinho. Eu gostaria de ter um daqueles puff do Snorlax, que você chega em casa assim e vai... Puff, em cima. Eu adoraria. Um, vamos lá. Ó, tá tudo separadinho. Ela vem toda separada. Nossa, eu achei muito show essa aqui, ó. É que você gosta de organização, né? É. Peraí, peraí. Tira aqui do meio primeiro. Tira do meio. Isso. Aqui temos... Essas são as fichas de jogo. Olha só que belicinha. Uma de poison e uma de fogo. Poison porque eu esqueci brevemente a palavra veneno em português. Ok. Um kitzinho de dados. Ih, esses dados são diferentes, hein? É pra você colocar a marcação nas suas cartas. Como assim? Tipo assim, ah, esse personagem agora ele tá com mais 10 de poder, coisinha assim, tipo você vai manipulando mais 10 de vida, você vai manipulando os status do personagem durante o jogo e aí você usa o dado pra marcar isso em cima da carta. Entendi. Aí vem várias numerações diferentes e um que é pra você jogar pra saber quanto... É. E um packzinho de sleeve. De sleeves! Que já é pra você poder proteger as cartas que vieram dentro deste pack. Olha só que maravilha. Muito bom. É mais legal ainda que esse já vem. É isso que eu ia falar. Olha só. E... Olha quem tá aqui. Olha isso. E é fosco ainda, então se você gosta de sleeves fosquinhos, esse é o cara. Olha, que fofinho que é. O que é esse aqui? Esse aqui é o tema da nossa caixa, né? Ah, que linda! A carta holográfica do Snorlax. E ele tá o quê? Dormindo. E ela já vem fora, ela vem num pacotinho transparente porque essa carta é garantida nessa caixa. É, que ela vai estar ali. Já vamos pôr no sleeve aqui, ó. Pra vocês ver como fica. Vamos lá agora. Vai. Peraí, ó, ó, ó. Misturou o meu com o seu? Não. Ai, que bonitinho! Ai, é o Mew! É o Mew! Que lindinho! O Mew é o seu pokémon preferido? O Mew é o meu pokémon preferido. Aí é só. Vitor, antes de qualquer coisa. E aqui temos o Mewtwo. Sua piada foi péssima. E se tivesse o Bono Vox? Antes que a gente esqueça. É lógico. As últimas vezes que esquecemos não dão muito certo, então... Cartinhas vindas diretamente da Shogun têm que ser suvacadas. Bora abrir? Agora... Você abre ela virada assim. Aí você tira esse. Aí você tira o código. Uma energia. A minha, na verdade, é um treinador. Eu tenho um Odd. Olha, eu tenho um Vulpix que eu acho... Eu acho muito bonitinho o Vulpix. Na moral. Sim, eu também acho. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Porque eu gosto de raposas. Sim, eu tenho um Monkey. Ai, isso aqui não vale a pena, não. O Mew. Mew não, é... Miau. Não lembrava. Faz muito tempo que eu não vejo os Pokémons. Aí eu tô relembrando os nomes. A minha penúltima cartinha já é brilhante. Ah, é? Deixa eu ver. Caraca. É um Sidra. Que lindo. Deixa eu ver se eu consigo pegar um reflexo aqui pra vocês verem. É que ela é pouco brilhante, mas ela é. Ela é. Eu tenho um Red Cat que não é nada brilhante. Olha. Ah, Jinx. Não parece... Parece um personagem de Dragon Ball. Não, Butterfree. Ah, não. Butterfree, não. Que destreza. Olha só como dobrada a carta. Ela veio assim. Não fui eu. Não, não. Mas é porque as cartas de Pokémon Asphoil, elas dão uma dobradinha mesmo. Hum, entendi. Porque por causa do revestimento que vem na carta que deixa ela brilhante, ela acaba dando uma... Entendi. Encurvada, uma abauladinha. Tá bom. Olha, só veio um Vulpix no começo da outra e nesse veio um Eevee. Um Eevee. Que é a única coisa mais bonitinha que um Vulpix. Justo. O Sil é o melhor. Olha isso. É muito fofo, Vitor. Ai, meu Deus do céu. Eu tirei o Caterpie. Eu tinha um... Quando eu era criança, eu tinha um Caterpie de brinquedo daqueles que você põe a moedinha na máquina e roda. Sei. Aí tinha um Caterpiezinho de brinquedo que eu ficava levando pros lugares. Ah, eu tinha todas as Pokébolas que vinham em cima do Guaraná. Também. Um Guaranazinho. Esse abacaxi, ele parece um abacaxi, não parece? O Executor, sim. Fóssil Cúpula, que é o que vira o Cabotops. É, também tem um treinador aqui, um Intent Cellular. E o Carisma do Giovanni. O nome da carta é o Carisma do Giovanni. Carisma do Giovanni, meu Deus. O carisma dele é de migalhas. Achei excelente. E a minha brilhante... Eu esqueci que são só seis cartinhas. É o Rhyorn. Oh, bonito. Ele é um renoceronte. Ah, eu tenho mais duas. Eu não sei se você tá vendo o brilhozinho. Eu tinha tirado essa carta já no outro pacotinho, mas não era brilhante. Agora veio ela brilhante. É um Parasect. Esta brilha. Esta não brilha. Hum, Lick Tang aqui. Nossa, faz tempo que eu não vi esse Pokémon. Ele é fofo e estranho ao mesmo tempo. Ah, um Squirtle! Eu adoro o Squirtle. Ele é muito fofinho. Nossa, só veio o Pokémon Ball. Tem o Pidgey. Olha! E o Pidgeot é evolução. Olha isso. Veio uma atrás da outra. Ele é filhotinho, ele é evoluído. Adoro quando vem assim. Eu também. Evolução uma atrás da outra. Adoro evoluções. E temos aqui o Omanite. O Omanite, que era o outro fóssil que vinha ao invés do Cabotops que você pegava, você estava errado. Isso. Esse aqui eu não conheço, Vitor. Você conhece o Drowzee? O Drowzee? Conheço. Opa. É Pokémon hipnótico, faz você ficar com sono. Ah, olha só. Ele é o brilhantinho. Vai, a sua. O nome do ataque dele é Cabeçada Zen. Muito bom. Adorei. Vamos lá. Eu tenho aqui um Widow, que é tipo Caterpie, faz nada. Uhum. Ah, eu gosto. Eu adoro. Você gosta do bate? Sim. Eu achei bonita essa carta, porque ela é mais escura. Uhum. Tudo mais. Um Apanhador. As cartas brilhantes começaram a vir cedo aqui. Uh, tem mais de uma então, hein? Tem três cartas brilhantes aqui. Aí sim, Vitor. A suvacada deu muito certo. Olha, uma energia brilhante. Uma energia brilhante, velho. Louco. Que da hora, que bonita. E? Coloca pra cá. Agora tem um Vulpix. Uhum. Outro Vulpix, dessa vez brilhantinho. E agora a carta mais brilhante. Machamp. Uh. Eu fiquei mostrando pra câmera, eu não consigo ver na câmera o que é. Uma telinha muito pequena. Tá bem... Essa é bem brilhante, hein? Nossa, que bonita. Caraca. Nossa, eu tirei um pacote com três dourado, três dourado não, três brilhantes. Pô, sim. Você tá muito bom nisso ultimamente, né? É, não sei o que tá acontecendo com a minha mão. Ou será que é meu sovaco? É o seu sovaco. Um tentacle. Um ratatá. Adoro ele. Um Venonate. Hunter. O Poli Rot. Ah! Eu tirei o mesmo que você. Um Machamp de novo? Êêêê. Ó, dá pra montar um deck já. Alguns Machamps. Sim. Mentira, eu não faço ideia de se dá pra montar ou não. Eu preciso me familiarizar com as cartinhas de Pokémon, ainda bem que vem com um guia com o resto delas. É, é verdade. Vamos lá. Temos aqui um Goldin. Nossa, um Weeping Bell. Muito bom, mano. Eu gostei da arte. Eu achei muito bonitinha essa arte do Weeping Bell. Um Pentacrow. Tenho três cartas brilhantes de novo. De novo, Vitor? Sim. Um Pidgeot. Essa não é brilhante, é? É. What? Ó a diferença. É a mesma carta. Dá pra ver que ela tem aqui uns desenhinhos. Essa aqui é mais lisa. Sim. Essa aqui tem uns desenhinhos brilhantes aqui no meio. Que louco. Então tem o Pidgeot. Aí vamos tirar a de trás. Não é nada, é só uma energia. Ah, não é. Só aqui. É só uma energia normal. Ufa! Ufa! E... Meu Deus! Um Zap do ZX! Nossa, essa é muito diferentona. Porra, que da hora, velho! Lindona! Toda brilhante. Ela ultrapassa. Ela tem textura. Ela ultrapassa e tem textura. Nossa, velho! Que da hora! Ah! Um War Turtles. Aí, rapaz, é brilhante? Essa é brilhante. É brilhante. Ah, eu tenho vários brilhantes também. Eu tirei um Krab. Brilhante. Boa, boa. Essa aqui é a energia. E... Um Raichu! Que bonitinho! Eu quero ver! Ai, que fofinho! Ai, que lindinho, velho! Nossa senhora! A gente tá muito bom nisso, velho. Nossa, sim! A gente tem que viver disso. Pode ser. Abre cartinhas. É... Agora que eu percebi que embaixo da imagem do Pokémon, tem algumas informações sobre eles. Tipo, peso e altura. Sim. Eu acabei de descobrir que um Gastly mede 1,30m. Caraca. Né? Ele é grande. Então, um Paras tem 30cm de altura. Um Voltorb tem 50cm de altura. Um adesivo de energia não tem altura. E... Um Raidon normal tem 1,90m. Rapaz, que alto. Que alto. Mais alto que você. E... Uma ciclovia brilhante. É, pra compensar minhas mãos boas, eu tirei uma ciclovia brilhante. Boa. Literalmente. Eu tirei quase que as mesmas cartas que você já tirou aqui, ó. Sentry. Sentry. Um Hypno. Um Hitmonlee. E uma carta brilhante. Ah, o Vossor. Ivesor, é a evolução. Ai, que lindinho. Ó, faltam 4 packs pra mim. Pra eu poder tirar um Godpack aqui, hein. Ai, ele é muito fofo, Victor. Tem que vir um Godpack de Charizard aqui em um desses 4. Não dá vontade de abraçar ele. Lógico que dá. Quase todos os pokémons dão vontade de abraçar. Principalmente uma Champ. Ele tem 4 braços. Quem não quer abraçar ele? Ele deve ser profissional em abraços. É, eu acho que ele... Agora, eu acho que eu tirei um pacote que foi parecido com o seu, porque começou com o Crabby. E... Um Rhydon, dessa vez, brilhanto. Esse daqui é o que brilha. E o que a gente tinha tirado era o Rhyhorn. Então, é a evolução. O Rhyhorn evolui pro Rhydon. Ah, boa. Então, eu vou mostrar assim, ó. Um Dug Trio. Eles são muito fofinhos. Dug Trio, eu gosto. Grimer. E... O que você tirou? A melhor carta de todas. Um mil brilhante. Meu Deus! Deixa eu ver isso. Olha isso. Um mil é X, velho. Sim. Que linda essa carta. Ele não é fofinho demais. Nossa, velho. Que tipo... Nossa, que caixa boa essa aqui, velho. Ai, é muito bobo. Nossa, com licença. Eu vou encomendar mais umas três. Nossa, eu adorei. Um Doduo. Um Graveler. E eu tirei três cartas do meu pacote e já apareceu a carta brilhante. Eu estou... Uh... Ah, não. A última é o... Não, tudo bem. Ainda tem três aqui. Ainda tem três? Caraca. Tem três e já tá na brilhante. É. A brilhante que apareceu primeiro foi o Lapras, galera. E já estamos aqui, ó. Já estamos ganhando. Ó, que nino. Vamos ver se a última é brilhante ou se ela é enganação dessa vez. É enganação. É enganação. Dessa vez veio uma energia de fogo. E... Não dá pra ver nada. É um... Ah, é um plum. Ah. Ah. Bom... Eu não gosto desse Pokémon por algum motivo. Tá? Só esse... Por que ele é uma flor? Eu não sei porquê, mas eu bato o olho nesse Pokémon e eu não vou com a cara dele. Desde sempre. Entendi. Um Nidoran. Café. 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 Café, isso. A última é energia. Aí temos aqui um Magneton. Boa. Gosto desse Pokémon. Acho muito maneiro. Deixa eu ver essa carta. Calma aí, calma aí, calma aí. E a próxima é... Pera aí. É um Charmander? É um Dragonite. Ai, meu Deus. Entendi. Ó, daqui a pouco vem o Iago querendo botar esse Dragonite numa moldura. Ih, ele é muito fofo. Um Fóssil Espiral Arcaico. Um Arcanine. Olha só, ele é importante, né? Ele é lindo, né? Ele é muito fofinho. Nossa Senhora, como é bonito esse cachorrão. Ih, que linda! E a evolução do Meow. Ai, que lindo. O Persian. Então, um Slowpoke. A habilidade do Persian é que se você tiver uma carisma do Giovanni no baralho, você pode revelar ela e colocar na mão. E a gente tem uma carisma do Giovanni que a gente tirou... Olha só. Temos aqui uma Estário, que é a Estrela do Mar. Ó, deixa eu ver essa arte. Nossa, que bonita. Ih, é brilhante. É brilhante. É brilhante. Ah, ela... Aqui, ó. Passando reto. Ih, as próximas todas são brilhantes, hein? Vamos lá. Pá! Aerodáctil. Eu gosto do aerodáctil. Aerodáctil e o último é só... Enganação. Brilhouser. O último pacotinho? Ah, não. Você tem mais dois. Eu tenho dois aqui. Era pra eu estar abrindo um enquanto você mostrava, mas eu estava analisando a arte do estágio. Você se perdeu, não é mesmo? É, eu foquei em outra coisa. Uhum. Vamos lá. Olha o Kakuna. Kakuna é aquele que você tira do nariz aqui, assim, né? Isso. Ou... Já, uns par. Pidgey já foi. Pidgey é repetido. Kingler já foi? Já foi. Tem a brilhante, inclusive. Na verdade, o Krabby foi, não foi? É, evolução. Ah, o Krabby. Foi só falar nele. É, essas packs de Pokémon, ele tem tendência a vir em evolução e pré-evolução junto? Será? Sim. Meu Deus. Que bonito. Nossa. Nossa. Eu só fui colocar o Krabby no lugar dele e me revelou esse Nidoking lindíssimo. Olha como brilha esse negócio, velho. Caraca. Nossa, olha esse reflexo. Belíssimo. Deixa eu ficar parado com ele um pouquinho, tipo, pro pessoal poder admirar essa arte. Rapaz, e no final? Uma energia. Uma energia azul. Não faz nada. Quer dizer, não brilha, no caso. Não brilha. Mas esse Nidoking lindou. Ah, eu tenho mais um mil. Um, um miau, quer dizer. De susto. Errei. Se você tivesse aberto outro mil desse aqui... Não, é um miau. Eu nunca mais ia abrir um pacote na minha vida. Eu ia entregar tudo na sua mão. Não, você tirou só carta boa nas últimas vezes. Um Execute. A gente já passou esse? Não, né? A gente passou a evolução dele. Você quase pegou o spoiler da próxima. Essa é do brilhante. É brilhante? É brilhante. Jigglypuff. Um Jigglypuff. Eita. Jigglypuff. Pompinho. A última energia de água. Ui. Ih, 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 ih. O Cabotops. Nossa. Adoro o Cabotops. Adoro. Pokémon fóssil preferido. Muito bonito. A gente tirou o Caterpie. Agora tiramos o Metapod. Não lembro. Acho que já tinha vindo. Bonita. Eu adoro a Bonita. Sim. Meu Deus. Muito bom. Poliwag. O Poliwag acho que também não tiramos, não. Não tiramos o Poliwag. Temos cartas novas aqui. Esse pack na minha mão tá bom, hein? Tá bom mesmo. Agora o Snorlax. Ele é brilhante, não? Não, não é. Esse é o normal. Meu Deus. Que legal. A gente tem a Snorlax brilhante e o Snorlax normal. Agora, vamos lá. Eu dei uma espiada na última carta, então já vou puxar ela aqui pra frente agora, porque ela é uma carta brilhante do Bellsprout. Boa. E a última carta de hoje. Que é? Sandslash. Boa. É brilhante? Não é brilhante? Não. Não, não é. Era aquela brilhante mesmo. Então essas duas aqui a gente tira. É só o Bellsprout. Só o Bellsprout. É. Porque é só o Bellsprout. Só, não é só, né? Olha o que a gente tá falando só aqui, né? Exatamente. A quantidade de carta que a gente tem na mesa. Caraca, a gente tirou muitas cartinhas. Pai amado. E esse Machamp aqui, você viu que uma é diferente da outra? É? Não. Uma é brilhante e a outra é mais brilhante do que a brilhante. Ai, que doideira. Essa carta aqui, ela dá pra ver que ela tem um desenhinho aqui atrás do texto. Uhum. E ela brilha na volta toda dela, mas ela não brilha na borda e nem na imagem do Pokémon. Ah, e essa daqui ela brilha como um todo, ó. Essa aqui ela brilha na borda, ela brilha na imagem do Pokémon, mas ela não brilha no texto. Que coisa. Que da hora. Louco, né? Que coisa. Nossa. Diferente, né? Ah, mas esse mil aqui, velho. O mil e os ápidos, ó. São as cartas mais diferentonas. Gente, isso aqui é... Isso aqui é uma coisa linda. Bom, o que você achou das cartinhas que tiramos? Conheceu todos os Pokémons? Lembra assim, ó, de todos os nomes e as evoluções deles? Deixa aí nos comentários. E se você quiser ver um vídeo da gente abrindo cartinhas de One Piece, clica aqui do lado. Excelente. Obrigada, beijo e tchau. Tchau, tchau.